E aí na galerinha do terceiro e quarto ano, bora fazer mais uma aula do professor Dario. Vamos dar a possibilidade dos nossos trabalhos, vamos dar a possibilidade dos nossos exercícios físicos e na nossa dança. Mais uma alegria de rock dance, que é pra vocês que estão praticando em casa, beleza? Não esqueça de dar sua textinha, fazer seus comentários do professor Dario, se está bom e gostar, legal? Vamos fazer aquilo que a gente mais gosta que é dançador, legal? Bora lá, tá? E depois alongamento, tá? Vamos ganhar um ombro, é igual mesmo, é igual mesmo. Pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Perdeu. Vamos lá, agirar a perninha, agirar a perninha, segura lá no joelhinho. Ó o pezinho. Leva lá pra trás. Abre o coféu. Abre a perninha, assim, ó. Puxa no joelho. Põe as duas mãos no joelho, só se tivesse sentado na cadeira. Segura um pouquinho. Peitão, ó. Bem pra trás, ó. Fica assim, ó. Ó o peito pra trás. Aí. Fechando aí. Relaxa a perninha. Desculpa. O professor vai passar dois passinhos bem baixos do hip hop pra vocês. Espero que vocês façam aí, tá? Fecha a perninha. Pra trás do lado, logo. Um, dois. O outro lado. Um, dois. Dois porinho. Vai lá. Um, dois. Pra cá. Dois. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra cá. E pra lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. 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 Um, dois. E aí. Agora pra você vai passar o outro passinho pra vocês, ó. É o doido de ação, assim, ó. Agora peça com uma mão soquinha. Abre só um pouquinho a perna. Precisa vir muito não, tá? Só um pouquinho, só. Passinho legalzinho, ó. Põe o negócio pra cá. Tira o joelhinho pra dentro. Ergo o ônibus lá em cima. Volta. Ergo. Volta. Ergo. Volta. Ergo. Volta. Ergo. Mesma coisa que é pro outro lado. Nossa selecionada nos joelhos. Com o braço. Ergo. Volta. Ergo. Volta. Ergo. Volta. Legal? Vamos pra meio. Dois. Dois. Primeiro pra cá. Dois. Pra lá. Mais duas beijinhas, assim, ó. Tipo. Virou aqui, ó. Um. Dois. Vamos pra trás. Um. Dois. De a cá. Dois. De a cá. Lá lá. De a cá. De a cá. Vamos fazer os dois juntos. Primeiro no bracinho. Tá? Boa. Boa. Depois o outro. Beleza? Vamos lá. Só me apontar. Cinco a oito. Tá? Então, vamos lá. Preparou? Cinco. Seis. Zete. Oito. Grava. Primeiro. Aê. Parou do bracinho. Um. Dois. Um. Dois. 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 Legal? Vamos fazer mais uma vezinha? Pra não esquecer. Tá gravado. Então, vamos lá. Preparou? Aí, a gente vai fazer assim, ó. Pra ficar melhorzinho, ó. Duas beijinhas pra lá. Duas beijinhas pra cá. A gente fica tudo assim, tá? Então, vamos pra lá. Agora, a gente vai fazer mais uma vezinha, ó. Um, dois, voltou. Três, quatro, voltou. Cinco, seis, voltou. Sete, oito. Legal? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Legal? Já vai fazer mais uma vez, beleza? Então, presta atenção aí. Vamos lá na contagem. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. E... Beleza? Espero que vocês gostaram da aulinha, tá? Legal. Não esqueçam das suas curtidinhas aí. Tô surto de hip-hop, Dario, é nóis. Tamo junto, galerinha.